A doença de Alzheimer provoca medo, dúvidas, causa impacto e divergência entre familiares dos pacientes acometidos. O fato da doença de Alzheimer afetar as habilidades, o comportamento, a memória, ter somente tratamento paliativo, mas não ter cura e ser uma doença progressiva, amedronta a todos. Nós nos preparamos para casar, para ter filhos, para profissão, para gozar férias, para aposentadoria, mas não nos preparamos para cuidar de um familiar com doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer e outras demências, além de afetar as habilidades, comportamento e memórias do paciente, compromete muito o emocional de toda a família. Com o emocional afetado e por não estar preparado para aquela situação, não é fácil aceitar. Decidir, cuidar e as controvérsias e conflitos começam a surgir. Em nossa experiência de mais de 25 anos atendendo pacientes com doença de Alzheimer e outras demências, observamos três situações que levam a conflito entre familiares. Vamos mostrar essas três situações de conflito e no final da exposição vamos propor alternativas. O primeiro conflito surge quando é dado o diagnóstico da doença. Quem convive o dia a dia com o paciente notou os primeiros sintomas, procurou atendimento e recebeu o diagnóstico da doença de Alzheimer ou outra demência. O impacto do diagnóstico é muito grande. O familiar que convive, que levou seu ente querido ao médico, tem que comunicar o diagnóstico, essa notícia horrível, às demais pessoas da família. Familiares que não convivem o dia a dia começam a lançar dúvidas. Muitas vezes visitam seu ente querido esporadicamente e naqueles dias da sua visita, ele ou ela não apresentou nenhum sintoma. A aceitação do diagnóstico é difícil. Familiares que não estão tão presentes começam a levar seu ente querido a outros profissionais, na tentativa de buscar outro diagnóstico ou mesmo de contestar o diagnóstico da doença de Alzheimer. Segunda situação de conflito é quanto aos cuidados. Com a evolução da doença, o paciente começa a dar trabalho. O cuidador ou cuidadora familiar começa a cansar. O cansaço não é só físico, também psíquico. O desgaste é enorme. Na grande maioria das vezes, uma pessoa da família assume os cuidados e os outros acomodam. Além de acomodarem, dão palpites. A pessoa que está na linha de frente, muito esgotada, extremamente cansada, começa a questionar. Por que somente eu? Quem está acomodado sempre tem suas justificativas e os conflitos surgem. Terceira situação de conflito é quanto ao dinheiro, quanto às despesas. Para oferecer boa atenção, cuidados e tratamentos adequados, os custos são elevados. Estima-se que o custo de um paciente com doença de Alzheimer no Brasil hoje ultrapassa os R$ 35 mil anuais. Nos Estados Unidos, esse custo ultrapassa os R$ 50 mil anuais. Existem três situações bem comuns em relação a dinheiro e despesas envolvendo pacientes e familiares na doença de Alzheimer. Primeira situação, o paciente não tem condições. Os filhos têm e precisam se cotizar. São frequentes situações como Fulano tem condições e não ajuda. Ciclano contribui pouco. Eu que já cuido e além de cuidar, tenho que arcar com as despesas. Nem sempre a cotização se dá de forma justa. Segunda situação, o paciente tem condições, tem uma boa aposentadoria ou pensão ou tem bens. E alguém da família tem opinião que precisa economizar nos cuidados. Acha que quem cuida está gastando muito. Muitas vezes quem está no dia a dia e que cuida deixou o seu emprego a fazeres e negócios para dedicar aos cuidados. E passa a viver no orçamento da pessoa acometida. No caso, seu pai e sua mãe. Esta situação, que era para ser de compreensão, em uma situação até normal, passa a ser conflitante. Segunda situação, quando o paciente ganha pouco, tem pequenas condições e ninguém na família consegue arcar com as despesas. Infelizmente, essa é a grande maioria dos brasileiros acometidos por doença de Alzheimer. Existem outros conflitos familiares, mas esses três, quanto ao diagnóstico, quanto aos cuidados e as despesas, são os mais comuns. Elencar problemas é fácil. Encontrar soluções, nem sempre. Se por um lado mostramos três causas de conflito, também existem três maneiras fundamentais e bem legais de superar qualquer conflito e cuidar bem da pessoa querida. Essas situações bem legais são Primeiro, conhecer. Segundo, dialogar. Terceiro, participar. Conhecer. Uma solução extremamente importante para superar conflito. É normal a pessoa ter medo daquilo que não conhece ou que conhece superficialmente. Por isso, o importante é conhecer. Conhecer. Não apenas a pessoa que está na linha de frente, que cuida no dia a dia. Toda a família tem que conhecer. Mesmo filhos, filhas, noras, genros e netos que moram distante ou que moram perto, mas têm atividades profissionais intensas. Tem que conhecer para saber que a doença de Alzheimer é trabalhosa, tanto na convivência, nos cuidados, no tratamento e ela é custosa financeiramente. Quem conhece as dificuldades, aceita melhor, cuida e colabore. Procure estudar. Aqui nos Guardiães da Vida oferecemos informações e conhecimento. Existem outros canais na internet também. A Abraça, a Associação Brasileira de Alzheimer, oferece um ótimo suporte. Também existem ótimos livros e revistas. Procure ajuda de profissionais, competentes, de amigos e de pessoas experientes. Não tenha receio ou vergonha de procurar ajuda para aprender, para superar dificuldades e medos. Quem vai ganhar com isso é o seu ente querido. Segunda maneira de evitar conflitos. Dialogar. Pessoas emocionalmente abaladas, sem conhecimento e com opiniões divergentes, não é fácil dialogar. O diálogo tem que ser para resolver problemas, não para aprofundar conflitos. Por isso, todos têm que se preparar antes de dialogar. Têm que procurar conhecer as fases da doença, sua evolução, dificuldades em cuidar, possíveis complicações, adaptações e custos financeiros. Também desarme o espírito das divergências, das mágoas e dos problemas pessoais. Do bom diálogo depende a qualidade de vida e o bem-estar do seu ente querido. O diálogo deve ser entre todas as pessoas da família. Todos, sem exceção. Todos aqueles que têm ligação direta com o seu familiar. Terceira forma de evitar conflitos é participar. Quando todos participam e ajudam, não sobrecarregam alguns e o paciente vive melhor. Importante ressaltar, participar não é apenas dar opinião. Participar é ajudar, decidir, cuidar e cotizar nas despesas. Como falamos, as três principais formas de conflitos familiares são quanto ao diagnóstico, quanto a cuidados e quanto a parte financeira. Quanto ao diagnóstico, procure estudar e conhecer quais são os critérios de diagnóstico. Quais são os primeiros sintomas, como eles se manifestam, como a doença evolui. Passe a observar o seu ente querido. Antes de pedir a opinião de outro profissional, procure marcar e conversar com o médico que atendeu e que deu o diagnóstico. Mesmo não estando presente no dia a dia, procure se interar de todas as situações. Acredite no seu familiar que convive o dia a dia. Segundo tipo de conflito, quanto a cuidados. Lembre-se, todos os filhos são responsáveis pelos pais quando os pais estão enfermos. Mesmo morando distante, mesmo tendo as maiores dificuldades. Não discutimos aqui as responsabilidades legais e sim a relação de amor na família. Uma época atrás escrevi um poema e o poema diz mais ou menos assim. Fomos introduzidos neste grande espetáculo chamado Vida pelas mãos dos nossos pais. Se tivermos sorte, deles seremos retirados pelas mãos dos nossos filhos. Quem está distante deve reconhecer que o sofrimento de quem está na linha de frente nos cuidados do dia a dia é muito grande e o desgaste é enorme. Quem conhece, reconhece as dificuldades, ajuda e não é apenas um palpiteiro. Insisto, todos na família, de uma forma ou de outra, têm que colaborar. Têm que tirar um tempo, mesmo que sejam as suas férias, e ficar com seu ente querido. Cuidar dele ou dela. A pessoa que cuida no dia a dia, quando esgotada física e psiquicamente, passa a cuidar mal. Quando ela cuida mal, seu ente querido sofre. O cuidador familiar precisa, de tempo em tempo, descansar e recarregar as suas baterias para cuidar bem. Terceiro conflito é o conflito quanto a finanças, quanto a dinheiro. Devemos ressaltar que se o paciente tem dinheiro obtido através da sua aposentadoria, da sua pensão, outras formas de rendimento ou bens, esse dinheiro ou bens são para as despesas de atenção, cuidados e tratamentos, objetivando uma melhor qualidade de vida do mesmo. Ele ou ela trabalhou para o seu conforto e necessidades. Infelizmente, temos a cultura da herança. Não é errado vender um bem do paciente para cuidar melhor e dar mais qualidade de vida ao mesmo. É muito comum filhos economizarem ou mesmo apoderarem dos rendimentos dos seus pais. Com a evolução da doença, se o paciente possui bens e rendimento, o ideal é se fazer a interdição judicial. E uma pessoa da família passa a ser o curador do mesmo e tem que prestar conta aos demais familiares. Segunda situação. O paciente não tem condições e o filho tem. Os filhos têm que se responsabilizar pelas despesas. Cada um tem que dar a sua colaboração. Lembre-se, tempo também é dinheiro. Uns podem colaborar mais com dinheiro, outros com tempos de cuidados. O conforto e o bem-estar do paciente dependem da compreensão e união de todos. Terceira situação. Quando o paciente e os filhos não têm condições financeiras. Nessa situação, deve-se procurar obter medicamentos e materiais na rede pública. Lembrem-se, o SUS é o responsável pela saúde dos brasileiros. Se o atendimento de saúde não corresponde à necessidade, você deve recorrer ao Ministério Público. Cuidados do dia a dia ainda é responsabilidade da família. Já vi muitas famílias de poucos recursos que os familiares têm que trabalhar para comer e não têm com quem deixar seus entes queridos com doença de Alzheimer. Já vi também pessoas da comunidade se unirem para ajudar pacientes carentes. Nós temos que lutar por centros de longa permanência para acolher nossos idosos acometidos por demências. Podemos resumir tudo em três tópicos. Primeiro, todos da família. Os que cuidam, os que moram perto mas não cuidam e os que estão distantes. Todos têm que estudar, conhecer bem as fases, as manifestações, complicações e dificuldades. O diálogo e o planejamento são importantíssimos. Quando existe conhecimento, diálogo e planejamento, fica mais fácil os cuidados e o paciente vive melhor. Segundo, cuidar e tratar de um paciente com doença de Alzheimer ou outras demências tem um custo financeiro elevado e tem que ser feito um provisionamento de despesas com recursos do paciente e ou dos seus familiares. Terceiro, cuidar e conviver o dia a dia com o paciente com doença de Alzheimer ou outras demências é extremamente desgastante. Quando o cuidador está desgastado, o paciente sofre mais. Por isso, a participação de toda a família é importante. Toda a família é responsável pelo bem-estar do seu ente querido com Alzheimer. Por fim, pode ser até redundante, mas o sucesso de cuidar bem depende do conhecimento, do planejamento e da união de toda a família. O objetivo desse vídeo é ajudar quem precisa. Se você conhece alguém que tem alguma pessoa com doença de Alzheimer na família, por favor, compartilhe. Se você tem alguma experiência sobre o assunto aqui abordado, use a plataforma Guardiães da Vida e compartilhe com quem precisa. Muito obrigado.